Tem anjo, tem anjo voando na igreja Tem anjo, tem anjo voando na igreja Esta estraga o門ina Olha! Olha! Este interfaz EstranhoYeah! Des��도록 Deus explode Minha causa Deus vira Deus mandou Minha causa Deus mandou Minha causa Deus mandou Oh! Minha causa Deus mandou Minha causa Se complicada Deus mandou Minha causa Deus ganhou brigadinho Amarça, amarça Para lá, para dele, me cara, chumidácea Pega o que dele, me cara, não me dá Se me convidava, o que para chumidão Nós é machoto pra lá, machoto pra cá Que macho é do varão que ele quer dizer Nós é da marcha pra lá, dois maço pra cá Dois maço pra lá Dois maço pra lá, dois maço pra cá Dois maço pra cá Deu barulho, pai do varão que ele quer dizer Pega o que ele quer dizer É do varão e vai Deus mandou brigadinho Deu grande alma, doarte mulher Não me enganounder ao meu nome Maravilha, maravilha, mas não vim E salta o filme... Vou dar uma brilha dos coros a você �a da sua casa... cola shoot gola não me diz mais que eu já já e salta o filme 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 garregando cinema, bisaluzão e salta o filme e salta o filme e cola shoot gola Vem cá jogando cabeça afora Vem cá jogando cabeça afora Vem cá jogando cabeça afora Corrupto porque o povo é lá Tá calado pra cincelar o show de lá Vem cá te ver Do Facebook Ele tá morando na minha vida Vem cá do Facebook Deus tá te vendo Deus tá te vendo Deus tá te vendo Deus tá te vendo Tô conversando que não deve Não deve me küçük Deus tá te vendo Nós simsetio boots Isso é teu filme 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 É essa coxa Que me deixa na vitória Te dá vitória É essa coxa Que me deixa na vitória Me dá até o público É que tá na linha Pra ver o chacê Cinais e maravilha Tem que tá no prúnio É que tá na linha Pra ver o chacê Cinais e maravilha Agora tem que tá no prúnio Tem que tá na linha E no teu chacê Cinais e maravilha Agora tem que tá E no teu índio Pra ver o chacê Cinais e inveja Mas é na hora do conceito que eu quero ver É o garoto do movimento, o movimento é você Mas é na hora do conceito que eu quero ver Mas é na hora do conceito que eu quero ver A garota foi frequeira, pula no poder Mas é na hora do conceito que eu quero ver O garoto me deixou, eu sou pula no poder Mas é na hora do conceito que eu quero ver Para viver, querer pelo lado é poder Mas é na hora do vencer do que eu quero ver Eu quero ver vencer pelo lado é poder E torcer o marão, eu tô certo aqui Torcer o marão, eu tô com o pedacão Fala com o pedacão, vem! Ele te mediu, ele te mediu 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 Ele te mediu, anjo te mediu, ele mediu, mediu Ele mediu no teu cabelo Anjo te mediu, mediu, mediu já só quero séichten Ele te mediu, ele mediu na sua "-anina", Ele te mediu, anjo te mediu, ele mediu, mediu Ele mediu, ele mediu, mediu A air verschieduen licensed a potinho Ele mediu a mim Vai te mentir, vai te mentir Vai te mentir, vai te mentir Vai, vai o cordeiro te mentir Vai o cordeiro te mentir Vai te mentir, vai Ele mudou com a balança, ele cai Olha essa balança, te deu em falta Olha essa balança, olha essa balança Tá pesando você, tá pesando você É pesando você, tá pesando você Jovem da rádio, jovem da rádio, agora eu Aqui não é lugar pra participar Esse lugar é santo, é lugar de adorar Aqui não é só que você tem qualquer dimensão Esse lugar é lugar santo, é casa de oração É casa de oração, é casa de oração Esse lugar é casa de oração É casa de oração, é casa de oração Esse lugar é casa de oração E pra você que veio aqui, só pra arrumar o meu lado Eu deixo o garoto e o fogo do teu lado E tá te contemplando com tua mulher Hoje tu vai ter que passar pela limitação Pela limitação Quando eu não vou te dar Pela despedação, tu vai passar Tu vai passar, tu vai passar, tu vai passar É a escada logo que tu vai passar Tu vai passar, tu vai passar, tu vai passar É quando eu já me dirigindo comigo agora Eu vou desse jeito, ela é quem vai ficar Quando é que vai ficar E tem que fazer o mundo aqui Deixa, deixa, deixa Deixa na mão do sangue 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 Vem pedir águas para fazer o movimento O movimento é malha se você pedir das raízes Dirá-nos para fazer o movimento é verdade O movimento é que deu esse lugar Agora pega a brilha e os patóis de madeira Vem caixando pelo amor de Deus Certo? Não deixa Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Deixa A CIDADE NO BRASIL Eita, meu Deus, o aninho, calma a um, O anão para a gente chanda, comendo, Eita, meu Deus, o aninho, calma a um, Eita, meu Deus, o aninho, calma a um, Eita, meu Deus, o aninho, calma a um,